Senhoras e senhores, é aqui, é aqui, essa aqui é a partida que você estava esperando, Arábia, Arábia, é isso mesmo, é a nossa Dust 2, a Dust 2 do Age of Empires 2, o mapa mais clássico que nós temos, esse mapa aqui que é um mapa agressivo, é um mapa exclusivamente terrestre, é um mapa super popular justamente porque aqui é o nosso tabuleiro de xadrez. O mapa agressivo, o mapa aberto, enfim, aqui que o filho chora e a mãe não vê e a gente tem aqui uma disputa clássica, aquela clássica disputa ideológica do Age of Empires, você tem disputas de ideologia aqui no Age of Empires também, a gente tem duas correntes ideológicas muito fortes no Age of Empires, quais são elas? A gente tem a corrente da cavalaria, velocidade, força, strike e a gente tem a corrente dos arqueiros, são as duas linhas ideológicas mais importantes no Age of Empires, que dão dano, são muito letais, porém fracos ali na porradaria. Então, na parte superior do mapa, a gente tem o Tato, jogando de Lituanos, uma das melhores civilizações de cavalarias do Age of Empires 2, é uma civilização que as cavalarias ganham mais dano conforme você coleta a relíquia. Tanto piqueiros como os caramostradores, eles também andam mais rápido e você começa com 150 de comida a mais. Enquanto isso, do outro lado, aqui na parte inferior do mapa, jogando na cor vermelha, a gente tem o Viper, que tá jogando de Maias. Mas, você vê, clássica de cavalaria, começa com um aldeão a mais, as muralhas custam 50%, tem 50% de desconto, tanto as paliçadas como as muralhas de pedra. Não tem cavalaria, naturalmente, como vocês bem podem ver, ele tem o guerreiro Águia no lugar. E, mais importante que isso, né, os bônus principais dos Maias, os recursos dos Maias duram 15% mais, todos eles duram 15% mais, rendem 15% mais, por assim, então. E, também, os arqueiros dos Maias são mais baratos, eles são 10% mais baratos na Idade Feudal, 20% mais baratos na Idade dos Castelos e 30% mais baratos na Idade Imperial. Massive, é, assim, direta de arqueiro. A unidade única deles também é um arqueiro, inclusive, então você não consegue fugir da linha do arqueiro com o Maias, mesmo que você vá na linha do Eagle ali, você ainda, eventualmente, tem que puxar alguns arqueiros. Então, realmente, duas linhas ideológicas aqui se enfrentando nesse momento, esse debate, você tá vendo nesse momento. Então, no Arábia, não tinha, não podia ser outro mapa, né, não, senhores? Ó, a ideologia do Breno é outra já, né, é o Trash Span, cara. Pergunta pro Centriskan qual que é a linha de pensamento, a filosofia que ele defende do Nature of the Empire. É o Siege Pike. Siege Pike, cara. Siege Pike é um, é uma corrente ali, cara, muito poderosa. Especialmente, especialmente, em mapa tipo arena. Siege Pike Celtas é piqueiro e arma de cerco, só. Nada mais. Siege Pike é também um estilo de vida perigoso, inclusive no Age of Empires, que é altamente viciante. Depois que você entra numa areninha celta, Siege Pike, você dificilmente quer fazer outra coisa. Exatamente. Pois bem, mas as linhas principais continuam sendo as mais clássicas, as mais tradicionais, né? Assim como lá nos Estados Unidos, republicanos e democratas, nós temos aqui, claro, os arqueiros e a cavalaria. Nós vamos ver agora o Tato, aqui, já passando pra Idade Feudal. Tá passando super rápido, passou com 17 aldeões. Tá fazendo agora o quartelzinho. Nem vê, isso aqui é um... Isso aqui ele vai puxar arqueiro, inclusive. É um 17 pop pra arqueiro. Ele vai puxar nessa Idade Feudal, talvez pensando no escaramossador. Pensando em puxar alguns escaramossadores, se defender e puxar pra uma Idade do Castelo pra jogar de quina. Talvez seja essa a ideia do Tato. Uma build super arriscada. O que ele tá fazendo aqui é bem arriscado. Pode ser bem comprometedor. Vamos ver se vai se pagar. Vamos ver se ele vai puxar. Eu fiz todo um discurso aqui sobre como o Lituanos é uma baita cível de cavalaria. E ele pode terminar o jogo aqui em 20 minutos. Só puxando o arqueiro muito antes dos maias também puxarem. Ele tá puxando o arqueirinho aqui mesmo. É, trash spam é um negócio triste, o Breno. Especialmente nesses mapas, tipo... Aquele que a gente viu entre o Era e o Vilesse. Meu amigo. Qualquer necessidade disso, né? Vou mandar um... Um Discord depois pra eles. Por que faz isso, né? Trash spam. Mas quem nunca? Trash spam. Puxando alguns arqueirinhos já aqui o nosso amigo Tato. Dez minutos de game. Já tá com dois arqueiros guarnecidos aqui. Olha só como fechou o Viper aqui. Interessante essa escolha de... De como ele configurou a sua base, né? Ele vai colocar o campo de arquivos lá na frente. Pra já vir circundando o Gold aqui. Mas olha como gerou o mapa do The Viper também. Muito mal. Muito mal. Um ouro na frente e na Hill. O outro ouro principal na frente. Ele sabe que vai ter dificuldade aqui. Não vai nem esperar o adversário vir. Ele sabe que vai ter que subir uma torre. Vai subir a torre agora. Gerou muito feio. Esse mapa aqui do The Viper. Talvez o mapa mais feio que eu vi nesse torneio até o dado momento. Mas isso aqui é reparação. Isso aqui é reparação. Porque lá naquele primeiro mapa, Fortaleza contra o Tato. Ele nasceu com aquela muralha natural lá de floresta. Que neutralizou o castelo do Tato. Então isso aqui é compensação. Que o Tato está tendo aqui. Enquanto isso, o Tato está com uma base perfeita. Só não está mais perfeita porque essa fruta está na frente. Mas o ouro principal atrás. Duas madeiras aqui. Bem tranquilo de fechar. Cara, está muito boa essa base. Já vem fazendo a pegueira do flat. E não tinha feito sequer loom ainda o Tatito. São 12 minutos aqui de game. Vai passar ao lado do lobo. Vai matar o lobo, inclusive. Coitado. Alguém chama. Alô? Alô, Ibama? Alô? Estão atacando aqui a fauna silvestre da Arábia. Pode? Pode isso, Arnaldo? Um monstro desse. Por exemplo, você. Um monstro desse merece perdão? Vamos lá. Esse cara é mostrador de defesa aqui agora para o Viper. Vem para cima do Gold. Obrigado, Twister. Obrigado pelo SEB, meu querido. Tamo junto. Você que está assistindo aqui, acompanhando comigo. Está curtindo a transmissão? Manda um SEB também. Apoia-se no local de Age of Empires. Você tem coragem de mandar um SEB? Eu duvido. Até então. Show total aqui. O Viper conseguiu se defender. Tranquilamente. Tranquilamente não, né? Teve que fazer uma torre. Mais um lobo. Vem! Alô, Luiz Amel? É você? Tem uma denúncia para fazer agora. Alguém chame o Ibama. Imediatamente. Dois lobos. Imperdoável. Imperdoável. Vem fugindo aqui agora. Sabe que não pode enfrentar esse cara moçador. Tirando mais dois arqueirinhos. E vem a cavalaria. Então, aguardada a cavalaria. Claro, é o counter perfeito do cara moçador. Vem direto para cima aqui agora. Desses escaramuçadores. Os scouts fazem um bom trabalho. Ele vai perpassando sorrateiramente. Aqui no lado direito vai se dar. Vai dar de cara aqui com um bloco residencial, né? Do Tato. Não vai conseguir passar, não. Mercadão vem aí. Vai vender a pedra, Tatito? Mercadão. Não é ferraria, não. É mercado. Ele já tem duas constituições, inclusive, da Idade Feudal. Vai vender a pedra. Será? Para passar de era? Está quase passando de era. Está com 600 de comida. Não precisa vender isso daí. Compra uma medida agora. Vendeu 100. Falta 50 de gold. Vem para cima dos aldeões. Não vai deixar passar impune isso daqui. Vai eliminar pelo menos uma. Precisa tirar os seus arqueiros agora. Está lá na frente, inclusive. Residencial Santa Câncer. Bom, já clicou para a Idade dos... Super agressiva essa build aqui do Tato. Muito, muito forte. Já passou de era há um tempo. Inclusive, um minuto e meio agora para chegar. E o Viper, ainda acumulando recurso. Falta 100 de food ainda. Vai clicar bem antes. Está tentando atrair os arqueiros de Viper. Só para essa rio. Tem maior número aqui agora. Vamos se enfrentar. Ele vai fugindo. Olha o lobo. Olha o lobo. Esse lobo vai matar esse arqueiro, hein? Uh! Desviou ali o Viper. Sabia o que estava fazendo. Olha, meu Deus. É o terceiro lobo agora. E dessa vez foi o The Viper. Eles são do mesmo clã. Já ligaram aí para as autoridades? Chegando a Idade dos Castelos. Fazendo Bloodlines. Nosso amigo Tatito. Mais 20 pontos de vida para sua cavalaria. E também fazendo Crossbow. Dentro de 15 segundos. Esses arqueiros serão Crossbows. E aí, chuvempos. Boa noite, Tomahawk. Acompanho seus vídeos e tutoriais no YouTube. Desde então, não consigo ganhar. Mas... Não consigo ganhar da Ia no Hard? Uai. Desde que você começou a acompanhar. Pô, veja lá o tutorial. Veja lá o tutorial de como ganhar da Ia no mais difícil, pô. Tem dois, inclusive. E aí, chuverem. Vem matando fazenda aqui Com esses crossbows Crossbow vem também por The Viper Já tá com dois campos de arqueiro aqui Dá um desengage aqui Agora vai juntar cavalaria, talvez exige Uhul, boy Já vem os Kinas aí Ele tá botando um all-in Nesse momento, Tato Tá perdendo de 2x0 Ele precisa de uma vitória Ele precisa de uma vitória rápido Quase Pega a rio aqui agora Tem que tomar cuidado Já expletou o Viper Tentando micrar na manganela Mais uma pedradinha Acertou em 3 arqueirinhos ali Os outros foram machucados Pois é Vai encaixar a primeira relíquia Beleza Um 1zinho de dano ali garantido Tradicionalmente, esses jogadores de alto nível Quando pegam lituanos Tendem a não fazer os upgrades Tendem a não fazer os upgrades de dano Tá O que você pensaria Vou fazer o upgrade de dano Pra somar Com a relíquia Eles tendem a pegar as relíquias antes E depois fazer esses upgrades de dano Justamente pra economizar esse recurso Do upgrade E investir em economia Prioriza o upgrade da defesa Exatamente, Breno Faz o upgrade da defesa E aí Não faz o upgrade do dano Pra deixar pras relíquias Exatamente É isso que faz Aí acaba sobrando O recurso Que você usaria no upgrade do dano Você usa Pra fazer mais adeão Mas por padrão Você sempre começa a fazer A defesa do Kina Estando de lituanos ou não Sempre começa pela defesa Shed Shed O jogo deu uma Sossegada aqui, né Vai Perino tentando Passou um grupo de arqueiros lá Pelo flanco Mas mudou de ideia Percebeu que vem coisa aí Vem mais uma oficina de cerco Não satisfeito com essa Vem mais uma oficina de cerco na Rio E que Rio maravilhosa Pra quem ataca, pra quem defende É um pesadelo, olha isso daqui Olha o tamanho desse morro Na frente da base do Viper Viper passa Em pontuação, inclusive são 3.800 pontos pra ele 3.600 pro Tatito Claro, olha a economia do Viper 66 aldeões Contra 50 do Tato Tá num all-in total aqui O Viper tá fazendo aquele jogo econômico Aquele macro game que ele gosta Aquele jogo que ele sente mais confortável Manganelinha vindo agora pra cima Tentou desviar dos tiros Já tá com balístico o Viper Tá tentando desviar Por um lado também tem alguns arqueiros Conseguiu acertar aqui o grupo deles O Viper tá me criando aqui agora nessa parte A cavalaria dos lituanos já tá com mais 3 de dano Tá muito forte Tá muito forte Já tá agora com os dois upgrains de defesa Vai conseguir eliminar com tranquilidade Essa cavalaria Viper traz aquele Esse aqui é aquele grupo de arqueiros Que tava aqui nessa parte Aparece agora no campo Mas vem mais cavalaria Consegue derrubar ali a segunda manganela Precisa trazer mais um aldeão Parece que perdeu os dois aldeões que trouxe pra frente Aqui o Tatito Deu uma atrasada Quanto mais tempo ele ganha Melhor ele fica no jogo Tá com 72 aldeões São 20 aldeões já de diferença O Tatu entra na base A base que nunca esteve fechada inclusive Vai tentar encurralar estes arqueiros Ele eliminando essa força militar aqui do Viper Começa a ficar bem complicada a situação pra Vibora Isso é cavalaria lituana né meu amigo Tá com 13 de dano Sem nem ter feito um upgrade de dano Tem que puxar pro padre Vai tentar encaixar uma conversão Vem pro Kina Que nem é o Kina mais saudável Entre os Kinas ali Não conseguiu Tinha muito dano Tá fazendo aqui agora a santidade Dá mais 15 de vida Pros padres Quem tá fazendo esse upgrade Não é o Viper É o Tatu Grupo grande de aldeões aqui Que será massacrado Impiedosamente Pelos Kinas Não querem nem saber A população civil paga aí Caro O preço que paga Pelo Pelos Pelo Mal gerenciamento De seus líderes Matando muita coisa aqui agora Viper vai por 82 aldeões Contra 57 do Viper Mesmo assim ele continua com muito aldeão na frente Tá puxando uma ganada aqui na frente agora nesse momento Tem bastante Kina com voado Tá tentando reparar Tá tentando curar aqui os Kinas Tá tentando curar os Kinas aqui Dar uma sobrevida pra eles A manganelinha fazendo aquele bom trabalho Tentando derrubar essa torre É uma manganela que tá na Rio Então tem 25% mais de dano Grupo de Kinas vem pra pegar os arqueiros aqui de trás Viper vai chegando em 90 aldeões Tá encostando em 90 aldeões Tá com 87 88 agora Tem um CAzinho aqui inclusive Olha só o que que ele fez Um CA só Só um Só um Aqui Pra pegar esses Esses aldeões Castelão defensivo Uh rapaz Pode ser o fim de jogo Tá vendo Vem direto pra cima dos aldeões É muito aldeão pra perder aqui agora Viper É muito aldeão Tem 36 aldeões só nessa tela aqui que você tá vendo Tem duas manganelas também Já tirou os aldeões que estavam nessa parte Guarneceu no TC Tem 13 aldeões ali dentro daquele TC Vai impedindo o castelo Vem chegando as manganelas agora O castelo tá com 68% 68.60 Não tem mais aldeões construindo esse castelo Pega a Rio Isso aqui amigos Tá cheirando agora Como fim de jogo Me parece que não tem resposta Porque acabou de acontecer aqui agora o Viper Tá com 5.300 pontos do Tato 5.090 pontos do Viper São quase 300 pontos de diferença Pouca coisa Vai converter um dos Kinas aqui agora Tá dando pedrada no Town Center Town Center Tá perdendo vida Tá perdendo 400 de vida Tem muita cavalaria Vem uma aldeiazinha agora pra tentar subir o castelo Tá surrateira ali Pedrada na cabeça dela Não deixa Mas perdeu muita cavalaria aqui agora O Tato Tava tomando flecha do Town Center Tava tomando flecha dos arqueiros Tira mais aldeões Tem aldeão vindo aqui por trás Mas chega a terceira manganela Tem padre também Presença de padres agora Nosso amigo Tatito Tá com 62 aldeões do Tato 82 do Viper Mais aldeão caindo 79% do castelo 79% liberou A boiada Vem com todos os aldeões agora pra tentar construir Mas foi cercado ali Foi estrangulado o avanço do Tatito Acabou sendo rechaçado aqui o ataque dele Mas valeu muito a pena Ele tá 15 aldeões de diferença agora 66 contra 81 Uma boa briga que teve ali o Tato Não conseguiu impedir o castelo Mas de todo modo Boa briga Não foi Doubt Castle Não foi Doubt Castle Mais um TC lá pro canto É o quinto TC do Viper Tá com 85 aldeões Com 36 minutos de game Cai já um campo de arqueiros Vai cair o segundo Tá juntando mais cavalaria E o Viper vai aproveitar a presença do castelo Vai dar a volta aqui Vai tentar flanquear O Tato tá sentindo que tem alguma coisa aí O clima tá estranho Deu uma recuada ali com a cavalaria dele Talvez tenha que voltar Tá juntando já pedra Ele vai ver ao longe Então esses aldeões aqui encontrarão seu fim em breve Massacre total Elimina quase toda a coleta Toda a coleta de pedra Do Tato Cai ali Todos os nove aldeões que estavam ali morreram Vai voltar a cavalaria Precisa voltar essa cavalaria Tem que tirar esses aldeões daqui Tem que guarnecê-los Vai encurralar o exército do Viper agora Aqui são 23 unidades Vamos contar com 11 quinas Vem tentando Olha só Olha a micro pra desviar das flechas Um Kina cai Cerca aqui as unidades Não vai deixar colocar As costas dos arqueiros contra a parede Vem mais reforço São 16 arqueiros contra 12 quinas Vai conseguir eliminar aqui com tranquilidade Tem uma hill aqui agora Perde todo o exército avançado que tinha o Viperino Esse exército agora tá liberado pra voltar pro front E ele vai voltar 5 TC's pro Viper Clica pra idade imperial Viper Tá com 90 aldeões Clicou imperial Resistência do Viper Tá impressionante Tanto que ele já clicou pra imperial E o Tato não tá nem perto Vai entrar com a cavalaria aqui agora Tinha uma aberturinha Eliminou um padre que tava com a relíquia ali agora Vai puxar a briga agora contra os piqueiros É lanceiro ainda Vai conseguir eliminá-los com tranquilidade Já tá com a armadura Tem bastante dano também Tá com 14 de dano Tá com mais 4 Vem mais manganelas aqui na frente Pra derrubar o Town Center principal Outro Town Center que tá subindo pra imperial Tem 3 a 2 guarnecidos Vai puxar a briga aqui agora Todas as fazendas da base principal do Viper estão paradas Todas elas Bem difícil essa situação aqui agora meus amigos Bastante aldeão guarnecido aqui também São 15 Aqui já liberou os aldeões daqui 1 minuto e 20 pra chegar na área imperial 94 aldeões pra vibra 81 pro Tato 18 unidades militares pro Tato 8 para o Viper Pedrada no Town Center Ariete Não quer Passar pelo mesmo perrengue que ele passou antes Primeiro no padre Não quer passar pelo perrengue que passou antes Vai puxar é claro Um Ariete Vai matar os aldeões também Dá o T-Castro ali Realmente Muita pedra chovendo aqui Tá reparando tudo Vem pra frente o Viper Ele pode subir mais um castelão Lá vem ele Mas tava esperto com a cavalaria aqui Tá sendo pressionado em tudo que acanta o Viper Nesse T-C Nesse T-C Todos eles Vem recuando Já tá na área imperial Puxa alabardeiro Tentativa de conversão Converte nos alabardeiros Esse T-C se recusa a cair Esse T-C se recusa a cair Uh Meu Deus Agora Agora não consegue Agora não tem como 50% do castelo Mas é muita cavalaria Vai terminar Eliminando mais um grande número de aldeões Finalmente Então o Tato Supera o número de aldeões Do Viper 103 aldeões pro Tato 84 pro Viper Puxando algo que já devia ter puxado Há algum tempo O Tatito Que é o escaramossador Tá fazendo aqui alguns campos arqueiros A igreja dos escaramossadores de elite Novamente E agora vai conseguir subir esse castelo Esse escaramossador Dos lituanos Que caminha mais rápido Perdeu de forma lamentável Esses escorpions Meu Deus do céu Só sobrou um Com literalmente um de vida Meu amigo Lendários esses rabos Meu Deus do céu Bastante cavalaria Juntando bastante cavalo aqui Tem alguns plumados em campo agora E ainda longe de clicar Pra imperial O Tato E mesmo assim Só agora O Viper passa Em pontuação de volta 124 aldeões pro Tatito 95 pro Viper E ainda tem 10 mil 10 militares a mais O Tato Ele vai forçar castelo Tá com 40 aldeões Ele é que nem os 7 cordas O Tatito Ele não vai clicar Ele já fez isso Vocês lembram da primeira partida Entre o Mr. Yo E o Tato Lago Frígido O Tato ficou na idade dos castelos Pra sempre Igual o Omelete Quanto mais bate nele Mas ele cresce Cara Interessante a analogia Finalmente os escaramostradores montam Vai conseguir agora Passar de era Bora Tato Clique pra próxima era Por favor Clique Obrigado Clique aprender no imperial O Tatito Vai porque supera Em pontuação agora Tato passa de volta Leaper passa de volta Tato passa de volta É menos de 50 pontos de diferença Senhores Tato passa de volta Tato passa de volta Pritz agora contra o Sr. Town Center. Um salve aqui de Porto Alegre, bro. E aí, Master? Salve para os nossos amigos gaúchos. Já estive aí em Porto Alegre, inclusive. Baita cidade, diga-se de passagem. Um minuto e vinte para chegar na Idade Imperial. Finalmente derruba esse Town Center, que foi uma pedra ali para o Tato. Foi uma pedra por muito tempo ali. Uma rocha no avanço. A gente tem alguns lights também aqui no jogo. Um castelão atrás do outro. Tem uma treba aqui fechando de pedra agora o Viper. Olha os lights. Quem disse que gostava dessa cavalaria? Aí estão eles, ó. Cento e quatro adornos para o Viper e vinte e uma unidades militares para ele. Quarenta e cinco unidades militares para o Tato e cento e trinta e seis adornos para ele. Em cinco segundos, ele estará na Idade Imperial. Aí vem as trebs. Didi. Fim de jogo. Um pontinho para o Tato.